Meu nome é Iago, sou traísta da banda. A nossa música de trabalho fala sobre as perseguições que os cristãos sofrem nos dias de hoje. A música fala como se Deus estivesse falando pra gente, dando força pra que a gente viesse continuar a estar nessa batalha porque Ele está ali com a gente, não vai abandonar a gente. A ideia principal da banda é o evangelismo, ganhar almas, ganhar os jovens que adotam esse mesmo estilo da gente que curtem as nossas músicas e através do ritmo ganhar com a palavra, um verdadeiro evangelho. E aí galera, eu sou o César, vocalista e guitarra, base da banda Batalha. Eu sou a Carolina, vocalista da banda. Estamos aqui no processo de gravação da Buscar a Batalha, o nome do nome da banda. Espero que vocês gostem. Isso aí, valeu. Eu sou o César, vocalista e guitarra. Eu sou o Luca, vocalista e guitarra, eu sou o Paulo Batalha. Curta a nossa campanha no Facebook, facebook.com.br a Batalha. Siga-nos no Twitter, arroba Batalha Rock. Somos uma banda cristã, somos dois anos na caminhada e sempre que queremos pegar o nosso melhor pra Deus. E aí